Galinha Vem cá, tu vai levar o osso pra lá Vai cortando os pedaços aí, ó Vai pegar, aqui é o que eu me chego da, tá comigo Tá bom, cara, carro Não tem nem onde comprar, né? Não tem não Você tá de parabéns Igual a essa aqui, eu não vi nenhum ainda Igual a essa Igual com o William Tu não grava isso não Vou pensar o que eu ainda vi Ai, 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 ai